No dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições gerais 2022, os eleitores vão às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Para que exerça o direito ao voto, o cidadão pode levar apenas um documento oficial com foto, pois a apresentação do título não é obrigatória. Ainda há possibilidade de votar apresentando o e-título. O aplicativo, que é uma versão digital do título de eleitor, permite que o cidadão visualize o número do documento de votação, justifique o voto e consulte outras informações cadastradas na Justiça Eleitoral. No Amazonas, a votação será das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde, sempre no horário local. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de comunicação nas eleições 2022.